A franquia Mario Kart é sem dúvida a mais rentável da Nintendo, são personagens da própria empresa, um game que não necessita de grandes inovações ou mesmo de gráficos e mesmo assim é extremamente divertido, aliás divertido até demais. Mas você sabia que o jogo nem foi planejado, era para ser uma continuação de outro game de corrida, mas muitas coisas deram errado nesse projeto e foi deixado de lado e quase foi descartado, só que se você é fã da Nintendo e alguém por acaso vier a discutir a genialidade de Shigeru Miyamoto, mostra esse vídeo para ela. Pois Shigeru Miyamoto simplesmente transformou todos os defeitos que estavam tendo dentro do game em mecânicas a favor do jogo. E não foi uma vez só não viu, foram várias, a cada novo problema uma nova solução, usando as limitações para criar a série de jogos que foi imitada por todos os concorrentes e é até hoje. E tudo isso nós vamos contar em detalhes, a criação e desenvolvimento de Super Mario Kart de Super Nintendo. Esse jogo aqui ó, qual game que deu errado, quais as limitações que impossibilitaram a continuação do jogo, como Shigeru Miyamoto foi usando cada uma dessas limitações a seu favor, como pensaram nos power-ups, Como Mario e todos os outros personagens do reino do cogumelo entraram no jogo e você vai se surpreender ao saber que Mario nem era para estar no jogo. Um vídeo para você que é fã da Nintendo, ficar ainda mais apaixonado por ela e para você mandar para aquela pessoa que não gosta tanto. E acredite, no final essa pessoa vai ser um nintendista com certeza. Vamos descobrir tudo isso juntos e vai ser agora. Então, bora! A mina de ouro da Nintendo Super Mario é a maior e mais importante franquia da história dos videogames, assim como a mais rentável da Nintendo. Superando até mesmo o fenômeno Pokémon, que se somando o uso da marca em outras mídias, ultrapassa a casa dos inacreditáveis 100 bilhões de dólares. Porém, quando falamos exatamente em jogos, Pokémon não consegue alcançar o montante de Super Mario e seu gigantesco leque de spin-offs. Que contam com Mario Golf, Mario Tennis, Mario Paint, Mario Party, Mario RPG, enfim. São tantos que se a gente fosse citar todos, o vídeo ia ficar enorme. Porém, dentre todas as subséries, uma em especial chama muito a atenção. Por geralmente lançar o jogo mais vendido, ou pelo menos um dos mais vendidos dos consoles lançados pela Nintendo. Seja nos consoles caseiros ou nos portáteis. E é claro que eu estou falando de Mario Kart, a franquia que é um verdadeiro estrondo. E se tornou um jogo obrigatório para quem compra qualquer videogame da Nintendo. Isso porque, desde que estreou no Super Nintendo, Mario Kart só foi aumentando o faturamento ano após ano, console após console. Sempre ocupando os primeiros lugares dos mais vendidos. Atrás apenas dos títulos que eram vendidos junto com o console. Ou seja, dá para cravar tranquilamente que Mario Kart é a franquia mais lucrativa da Nintendo. Primeiro porque o custo de produção é baixo. E depois, por não precisar mudar muita coisa de um jogo para outro. Só que por incrível que pareça, a ideia de Mario Kart não veio de imediato. Na verdade. Tudo isso se deu meio sem querer querendo, se é que você me entende. E foi se moldando com o tempo. Uma história que, além de muito esforço e criatividade, exigiu uma certa dose de sorte. Por parte da Nintendo, dos seus desenvolvedores e, é claro, do mestre Shigeru Miyamoto. Sorte também importa. Tudo começou de verdade no lançamento do Super Famicom. A versão japonesa do Super Nintendo aqui no Japão. Em novembro de 1990. Quando, junto ao console, havia entre os games de lançamento, um game de corrida. Bem diferente do que havia na época, chamado F-Zero. O game se passava num futuro distante. E trazia humanos competindo contra alienígenas. Em pistas de corrida no espaço. Onde controlamos naves extremamente rápidas. Que planavam nessas estradas. O jogo foi um tremendo sucesso. Pois era incomum entre os games de corrida da época, esse ar radical e futurista. Conquistando principalmente o público adolescente. Porém, faltava algo em F-Zero. Um modo multiplayer. Que possibilitasse aos jogadores, disputar um contra com seus amigos. Algo que aumentaria consideravelmente o seu fator replay. A Nintendo então chamou o lendário designer Shigeru Miyamoto. O nome por trás das franquias mais importantes da empresa. Como Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, entre tantos outros. Para produzir a continuação de F-Zero. Shigeru Miyamoto já tinha sido o produtor principal do primeiro F-Zero. E fez questão de voltar na sequência. Para definir como seria o novo jogo. Que enfim teria um modo multiplayer. Ele montou um time de oito pessoas. E começou a produção com data de lançamento prevista para 1992. F-Zero tinha como principal conceito a sua velocidade. Já que se tratavam de naves que literalmente voavam a centenas de quilômetros por hora. Então teriam que construir pistas que trouxessem retas enormes. Para causar ao jogador uma sensação verdadeira de velocidade. Esse conceito já tinha sido explorado no jogo anterior. Porém de maneira mais tímida. Mas mesmo assim funcionou muito bem. Porém, quando foram dividir a tela no modo multiplayer. E colocaram jogadores disputando simultaneamente. O hardware do Super Nintendo. Não conseguiu passar essa tal sensação de velocidade. Que o jogo tanto necessitava. Quer dizer. O videogame não conseguiu processar duas pistas. Sem que comprometesse consideravelmente a performance. O resultado disso. Simplesmente o game foi cancelado. Isso mesmo que você ouviu. Cancelado. Ou pelo menos a ideia de fazer um novo F-Zero naquele momento. O game ficou de lado por semanas. Arriscando ser um dos projetos descartados da Nintendo. Literalmente. Mario Kart seria jogado no lixo. Antes mesmo de existir. Até que Shigeru Miyamoto. Sempre ele. Encontrou a solução no maior problema do game. O maior defeito se tornando a maior virtude. O curioso é que o maior problema que os desenvolvedores encontraram. Foi o formato das pistas. Por possuírem retas muito grandes. E essas retas seriam impossíveis. De encaixar num formato 512 pixels. Por 448 pixels. Esse formato era necessário. Por ser a resolução do Super Nintendo. Tendo assim que criar diversas curvas. Para chegarem nessa forma que queriam. Como podemos ver nessa imagem. Mas com esses formatos de pista. Era impossível passar a sensação de velocidade. Que um jogo como F-Zero pedia. Como muita coisa já estava pronta. E era até possível colocar veículos funcionando bem no jogo. Claro que de maneira mais lenta e menos radical. Shigeru Miyamoto pensou em algo. Que poderia servir naqueles modelos de pistas. Cheias de curvas. E lembrou que. Já fazia algum tempo. Que queria fazer um jogo de corrida. Que trouxesse a sensação dos jogadores. Controlar em carrinhos de parque de diversões. Aqueles carrinhos de bate-bate. Tá ligado? Naquela época também. Os karts eram muito populares. Principalmente entre os pilotos de Fórmula 1. Que gostavam de se divertir com eles. Ou seja. Nada melhor que colocar karts nessas pistas pequenas. E ao mesmo tempo cheia de curvas. Durante algum tempo. Shigeru Miyamoto e sua equipe. Trabalharam em cima de karts. Com pilotos normais. Onde cada um possuía um nome. Mas se vestiam com uniformes iguais. Identificados apenas pelas cores. Para tornar a coisa mais divertida. E diferente. Os pilotos possuíam latas de óleo. Que podiam ser jogadas na pista. E assim atrapalhar os concorrentes. O conceito era realmente legal. Porém. Todos achavam o game sem personalidade. O visual sempre parecia um tanto genérico. No final das contas. Shigeru Miyamoto então pensou. Por que não usar alguma franquia da própria Nintendo. Para atrair um público já fiel. E de quebra. Dar uma cara nova. Aquele jogo. Entre aspas. Sem graça. Aliás. Por que não trazer os personagens mais famosos da empresa. Adicionar por exemplo. Doke Kong. E assim criar uma nova franquia. E já que incluíram Doke Kong. Decidiram colocar outros personagens secundários. Isso mesmo. Secundários. Então o elenco de personagens seria formado. Por Doke Kong Junior. Super Mario. Seu irmão Luigi. A princesa Peach. O dinossauro Yoshi. O cogumelo Toad. E por fim o vilão Bowser. E também o seu aliado Koopa Troopa. Mas e o nome desse game. Qual seria? Doke Kong Kart. Não poderia ser. Pois apesar de Doke Kong Junior. Ser o primeiro a ser adicionado. Lá já estava. O que já era o principal personagem da Nintendo. Mario. E também teria que ter o Super. Pois em geral. Todo jogo da Nintendo. Lançado para o Super Nintendo. Tinha o Super no início do nome. Assim nascia Super Mario Kart. Pelo menos no nome. As latas de óleo. Que nada tinham a ver com os novos personagens. Foram substituídas por cascas de banana. E é claro. Isso foi referência ao Doke Kong Junior. Mas com a inclusão dos demais personagens. Também decidiram adicionar os outros itens. Que simbolizavam os demais. Como o cogumelo para o Toad. A estrela de invencibilidade para o Mario. Os cascos para o Koopa Troopa. E assim por diante. A ideia inicial era que esses itens pudessem ser escolhidos e selecionados. Mas perceberam que ao gerar as opções de maneira entre aspas aleatória. Tornariam tudo mais divertido e desafiador. Coloquei esse entre aspas. Porque a equipe meio que dividiu os itens entre defesa e ataque. Como assim Sui? Me explica melhor. Olha só. É mais ou menos assim. Os itens viriam de acordo com a posição dos competidores. Se estivessem nas posições à frente. Receberiam itens de defesa. Para que pudessem defender as suas posições. E o pelotão de trás. Receberia itens de ataque. Para que pudessem atingir os adversários. E passar à frente. Uma sacada realmente de gênio. De um gênio. Shigeru Miyamoto. Tanto que essa mecânica é utilizada até hoje. Não só nos games de corrida do Mario. Como toda infinidade de jogos similares lançados depois. É um jogo de corrida. Mas também é um jogo do Mario? Esteticamente o jogo também mudou muito. Sendo totalmente adequado para o visual cartunesco. Dos personagens do Reino dos Cogumelos. Criaram animações. E pequenas piadas com as reações dos personagens. Para que quando fossem atingidos. Ou atingissem os adversários. O que deixou o jogo ainda mais carismático. E fácil de conquistar. Tanto as crianças. Quanto o público mais jovem. Além do mais. Um conceito legal que adicionaram a Super Mario Kart. Foi a opção de pegar diversos elementos dos jogos do Super Mario. E adicionar num tipo de corrida. Desde itens e elementos estéticos. Até a possibilidade de criar plataformas. E atalhos. Dos quais os personagens. Podiam se aproveitar. Se conhecessem melhor cada uma das pistas. Adicione também a manutenção. E utilização correta dos itens. E o uso do Drift. Que quem sabia usar. Levava uma grande vantagem sobre os adversários. Já que não precisariam frear. Ou diminuir a velocidade. Ou seja. A equipe de Miyamoto. Pegou uma ideia que iria ser descartada. E foi transformando. E remodelando cada detalhe. Pouco a pouco. Até chegarem a um dos conceitos mais sensacionais. Pensados num jogo de corrida. Esse é um dos maiores exemplos da indústria. No sentido de sair de uma situação de fracasso. E rumar junto ao sucesso. Anos depois. Vimos isso se repetir com a Capcom. Quando o estúdio teve que cancelar algumas produções de Resident Evil. E depois as transformou em outras franquias. Como Devil May Cry e Onimusha. Por sinal já fizemos vídeos também. Sobre essas histórias aqui no canal. Um dos grandes diferenciais que fez Super Mario Kart ser tão bom. É a forma e a perspectiva do jogador quanto as pistas. Onde no Super Nintendo. Elas já pareciam tridimensionais. Isso acontece por causa do recurso do console. Chamado Mode 7. Que inclusive também foi utilizado no próprio F-Zero. Onde os modelos criados para as pistas. Ficam em uma camada diferente do seu personagem. E também do cenário ao seu redor. Dando assim uma sensação de profundidade. Todo o resto. Desde os mínimos elementos do cenário. Até o seu personagem. Fou mudando de escala. De acordo com o lugar onde ele está. Com a câmera criando a sensação. De que está se aproximando. Ou mesmo se distanciando. Enquanto a pista é ao mesmo tempo rotacionada. Quer dizer. Deram de fazer Super Mario Kart. Justamente no momento em que já era possível. Criar esse tipo de sensação. Utilizaram essa tecnologia também. Em outros jogos do estilo. Como por exemplo Top Gear 3000. Mas isso é tema para outro vídeo. Tudo funciona bem. Não bastava ter apenas boas ideias. Tecnologia de ponta. E personagens carismáticos. Se o game não possuísse primeiro. Uma jogabilidade fluida. E conteúdo que fizesse com que os jogadores. Gastassem um bom tempo com ele. No modo single player de Super Mario Kart. Existe o modo Mario Kart GP. Ou Grand Prix. Onde temos um campeonato classificatório. De melhor de três provas. E o modo Time Trial. Onde participamos de uma corrida contra o tempo. Para chegar na frente o mais rápido possível. Já o modo multiplayer. Possui três estilos. Onde além de Mario Kart GP. Existe o Match Race. Uma forma de corrida simples até a linha de chegada. O Battle Mode. Que é todo mundo se enfrentando num tempo determinado. E acertando o adversário o máximo possível. Sendo esse um verdadeiro caos. O modo single player é ótimo. E bem desafiante de ser terminado. Mas o segredo da série Mario Kart como um todo. Está mesmo quando você joga com seus amigos. Afinal todo jogo multiplayer. Tem fator replay infinito. Já dizia um amigo meu. O legado de uma rasa quarteirão. Super Mario Kart foi lançado para o mundo todo. Em 1992. Como o segundo F-Zero estava programado. Tendo apenas alguns meses de diferença entre algumas regiões. A recepção não poderia ter sido melhor. Pois em pouco tempo. O jogo vendeu mais de um milhão de unidades. E ganhou o selo da Nintendo Player's Choice. Ou Nintendo Selects. Dependendo da região do jogo. Chegando pasmem. A quase nove milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. Onde quatro milhões foram registradas apenas aqui no Japão. Sendo o segundo game mais vendido de todos os tempos do Super Nintendo. Ficando atrás apenas de Super Mario World. Lembrando que Super Mario World. Vinha junto com muitos Super Nintendos. Então dá para afirmar que Super Mario Kart. Foi o jogo mais vendido do Super Nintendo. A terceira posição fica com a coletânea de remakes. De Super Mario All Star. Seguido pela maravilha tecnológica. chamada Donkey Kong Country. Só jogão nessas posições hein. E eu acho que nem preciso dizer. Que a imprensa internacional abraçou completamente o jogo. Com Super Mario Kart. Ganhando nota máxima em diversos veículos de imprensa especializados. Além da aprovação com louvor. De revistas renomadas. Como a EGM. Famitsu. Min Machines. E Next Gen. Era bem comum Super Mario Kart. Aparecer na lista de melhores jogos de todos os tempos. Ou dos mais influentes. Porém devido a suas continuações. Que aprimoraram e acrescentaram na franquia. A cada lançamento. O valor do jogo passou a ser mais histórico. E referencial. Pois a ideia e conceito. Nunca mudaram radicalmente. As revistas brasileiras. Como a Ação Games nº 20. Apresentou detalhadamente todos os itens. Modos de jogo. Personagens. Pistas. E ainda dava dicas para os iniciantes. Onde deram notas máximas. Para os quesitos de gráfico. Som e diversão. Ponderando apenas. A dificuldade no modo single player. Diziam que esse era um dos jogos mais divertidos. Da história da Nintendo. E como bom veículo brasileiro. Deixava claro que para vencerem Super Mario Kart. Era preciso ter esperteza e malandragem. O legado de Super Mario Kart. Ou da franquia Mario Kart. É difícil de medir. Já que além de possuir continuações. Cada vez melhores. E sempre trazendo mecânicas novas. Tanto na jogabilidade. Quanto nos acessórios. E itens. E até mesmo mudando e personalizando os próprios karts. Influenciaram dezenas de jogos. E outras grandes franquias. Que tentaram se aventurar no subgênero. Que hoje chamamos de corrida de personagens. Desde rivais. Com o Sonic Sega All Star Racing. E Crash Team Racing. A jogos da própria casa. Como Didi Kong Racing. E Banjo Pilot. Sem falar em jogos peculiares. Como Digimon Racing. Ou até mesmo Chaves Kart. E pensar que tudo isso começou com um jogo que deu errado. E que seria jogado no lixo. Fala a verdade. Essa história serve como aqueles livros de autoajuda. Ou aqueles documentários motivacionais. Não é mesmo? Mas é uma história real. De um jogo único. Que na sua simplicidade. Se tornou gigante. Um tal de Super Mario Kart. Eu estudava em uma escola chamada Escola Diocesana Virgem do Pilar. Na Vila Matilde Zona Leste de São Paulo. Essa escola era administrada por padres. E não sei porque tinha uma grande quantidade de descendentes japoneses. E a maioria tinha o Super Famicom. E eu era um dos que não tinha videogame da atual geração. Eu só tinha um Master System. E foi na casa desse amigo de escola. Que eu joguei essa versão aqui. A japonesa. Num Super Famicom que mandaram pra ele aqui do Japão. E vou te falar. Não há jogo mais legal que Super Mario Kart. Pra se jogar com a galera. E eu falo isso até hoje. Mas eu só vou falar da minha história com Super Mario Kart de Super Nintendo. Porque com certeza eu quero falar dos demais jogos da franquia. A capa do jogo tem essa ilustração famosíssima. Parece que é idêntica a ilustração que tem no cartucho americano. Mas se você comparar bem. Elas tem algumas diferenças. Principalmente nos traços. Parece que a versão japonesa é mais infantil. Digamos assim. Mas as duas ilustrações são bonitas pra caramba. No verso tem todos os personagens do jogo. E também uma ilustração com o Bowser e o Mario jogando o Battle Mode. Você que gosta de manual. O manual é pequenininho. Mas é todo colorido. Pelo menos na versão japonesa. Eu sei muito bem que a versão americana. E a versão europeia. O manual é maior. Mas aqui olha que beleza. Um monte de páginas. Todo colorido. E esse aqui é o cartucho de Super Mario Kart. Apenas o logo do Super Mario Kart. E o Mario com seu kart. Mas é um jogo bonito pra caramba. Fala a verdade. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Super Mario Kart. Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Me fala aí nos comentários. Qual personagem que você mais gostava de jogar. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.